Vamos lá, novo comentário sobre o Bitcoin, aqui na Sibéria, em Novosibirsk, Rússia, são 9 horas e 24 minutos da manhã do dia 14 de junho de 2022. No Brasil ainda é dia 13, 11 e 24 da noite, são 10 horas de diferença. Bom, vamos aqui, esse aqui é o meu último vídeo, que eu tinha feito com o novo setup, número chave 24, 250, você vai trabalhando entre os setups, entre o número chave, isso aqui é o zero, você trabalha entre esse número e esse número para cima, três números para cima, primeiro teste, segundo objetivo, e para baixo a mesma coisa, 23, 22, 21, então entre os meios você trabalha, ou entre o próprio setup, então deixei bem claro cada trade, e aí depois eu fui fazendo, fui escrevendo aqui os trades virtuais, porque eu não opero o Bitcoin, só faço o setup aí, e aí fui colocando, fui colocando, fui colocando, cada trade, ou seja, o último trade que eu fiz aqui virtual, eu expliquei que você, quanto você aloca de dinheiro, então no caso de 100%, eu estaria comprado virtualmente em 25% do meu capital, e no momento, o Bitcoin estaria me custando 20.700, por quê? Porque eu vim fazendo operações antes, e todas as operações vieram dando certo, todas elas, 100% certo, está tudo gravadinho, não tem o que errar, o antes e o depois, está tudo certinho aí, se a pessoa falar, ah, mas tu está falando agora, não, eu escrevo antes, tem data, tudo, hora, enfim, o Bitcoin deu até uma riada de novo, então olha, estou comprado aqui a 2700, com 25% capital, o Bitcoin agora riou de novo, está 21.115, ele tinha dado uma levantada, e aí depois ele voltou a cair, está caindo de novo, a mínima dele é 20.846, o meu setup na realidade era 21.000 redondo, eu, para colocar um risco maior, uma maior remoção, eu botei ali na compra virtual 21.150, eu não esperei nem o 21.000, eu achava que, porra, a 21.000, qualquer coisa ali a partir de 21.000, ou abaixo de 21.000, um pouco, já valia a compra, você ia sair no lucro, isso daí levou pouco tempo, realmente levou pouco tempo, deixa eu ver aqui, quanto tempo levou, 46 minutos, que me levou, 46 minutos, ou seja, em 46 minutos, deu mais ou menos 2.5% de lucro, em 46 minutos, tá bom? Se alguém reclamar disso aí, sei lá, bom, olha lá, ele caiu de novo, tá? Então, por que eu não zerei toda a minha posição? Porque eu quero ficar com 25% comprado, não importa quanto o Bitcoin vai cair, eu quero manter 25%, eu estou baixando o meu preço, eu mantenho 75% do capital livre, e 25% está no jogo, ou seja, enquanto tem gente comprado aí, a 70, 60, 50, 50 é bem recente, é um mês atrás mais ou menos, 50 mil dólares, isso é recente, é mais de 50 mil dólares, para ser mais exato, aí tem gente comprado a 40, a 30, a minha média aqui, virtual, é 20.700, já está com essa queda, já está chegando nele, ou seja, meu lucro está indo embora de novo, entendeu? Mas por que? Porque eu quero manter essa compra, né? Porque no meu entendimento, os 21 mil é um número muito importante, se perder, eu tenho mais dois números abaixo, que seria 20 e 19, perdidos esses dois últimos aí, aí só Deus sabe aonde vai parar essa porcaria, entendeu? Mas 21 mil, para mim é um número muito importante, é um número para o cara que queria comprar Bitcoin, né? Ah, eu vou comprar essa porcaria de qualquer maneira, esse preço aí está bom, né? Porque se perder, vai ficar feia a coisa, né? Enquanto isso, tem gente comprado aí, 70, 60, 50, 40, 30, né? Ou seja, ontem, estava comprado a, sei lá, 20, vamos ver aqui a máxima de ontem, 26 mil ontem, em 24 horas, ontem estava 26 mil, quando você pagar hoje 21 mil, você já está com um desconto de 5 mil, isso aí já está te dando um desconto de mais ou menos, quase 20%, não chega a 20 não, dá uns 15, por aí, pouco mais de 15%, de ontem para hoje, você está pagando mais barato, pouco mais de 15%, enfim, uma hora o cara tem que entrar, então se alguém te falar assim, pô, tu pagou caro, tu pagou barato, não sei o que é comprar caro ou barato, depois é que vai ver o resultado, né? Porque era barato quando estava quase 70, era barato quando estava 60, era barato quando estava 50, quando estava 40, quando estava 30, ontem era barato, quando estava 26 mil, enfim, hoje bateu abaixo de 21, a mínima está aqui, 20 mil 846, ontem o barato era 26 mil 257, então essa conversa fiada aí, dizer, tu pagou caro, ah, você sabe o resultado, você por um acaso já sabe o que vai acontecer, se sabe, me diga, assine um documento e me venda esse valor aqui, para me poder vender a esse outro valor, quando alguém falar alguma coisa assim para você, uma hora o cara tem que entrar, tem que comprar ou vender, então ele tem que ter um setup, e calma, é isso, então eu fiz aqui um trade simulado, fechei aqui a operação que eu paguei acima do meu setup de 21 mil dólares, eu paguei 21,150 para ficar mais emocionante, zerei 21,650, deixei aqui, deixei aqui, aí está no meu vídeo de ontem, eu acho que eu vou colar até todas essas informações, vou colar nesse vídeo que eu vou editar agora, e o meu setup estava aqui, era para comprar em 21 mil, eu paguei 21,150 virtual, só para ficar mais emocionante, mais difícil, é isso, agora vamos ver, agora eu vou olhar, a situação agora é olhar, manter os 25% do capital, comprado a 20.700, e observar, se ele vai perder mesmo esses 21 mil, aí tem que ter calma para esperar o 20 e o 19, e sempre mantendo uma comprazinha, é isso, vamos ver agora, os próximos setups aí, agora só, se perder mesmo 21 mil, somente no, aí já passa a ser 29, 19, 18, é de mil em mil agora, para baixo, tá bom? Boa sorte aí.